Galera, eu tô aqui no começo do vídeo e eu quero que você passe aqui no canal do Lonkane, beleza? O canal dele vai estar aí na descrição, então clica e se inscreve, mano, vamos ajudar o cara a chegar a 50 inscritos. Ele é o novo tubemaker do canal, beleza? Mano, os vídeos dele são muito top mesmo, tá aqui, mano, do Skyward Styles, o canal dele focado em Minecraft de PC, beleza? Mas então é isso, galera, e bora pro vídeo. Já começou, beleza? Os caras já estão ali, véi. E, mano, vamos aqui já pegar o balbo. Vem nada, véi, vem nada, mano. Mano, eu vou matar esses caras tudinho aqui, vou colocar logo a... Vou tirar esse centinho, vou colocar na bola e vamos... Mano, vai ser muito top, cara. É o melhor minigame que eu acho aqui, Skyward. Então, é, já vem uma moto aí atrapalhar meu vídeo, né? Como sempre tem algo que atrapalhe o vídeo, mas beleza. Ah, já consegui dividir. Diego, vamos agora, mano, a gente tem... Ah, a gente pra ver esse baú aqui, a gente tem aqui pra baixo, né? Aqui pra baixo, pega... Ah, a gente pegou a craft table, mano, pegou, beleza? Então, a gente coloca aqui a craft table. Ah, mano, a gente tem que pegar mais madeira, cara. Vai pegar aqui mais madeira, vamos se ligar aqui, porque... Vamos ter cuidado dos caras aqui, os caras que matar já era, mano. Já era mesmo, cara. Então, aqui embaixo tem diamante, não vou ficar muito tempo aqui, não. Então, eu vou vir aqui logo aqui, mano. E já vou fazer... Nossa, picareta, velho. Aqui mais uma. Nossa, mano. Ah, beleza. A gente tem que pegar aqui mais... Algumas pedrinhas aqui. Beleza. Tem que ter cuidado, né? Porque os caras vêm aqui já era, mano. Vamos vir aqui, vamos pegando essa picareta. Aqui tem um baú. Eu nem vi. Nossa, velho. Tem muita coisa aqui, cara. Tem que gostar, hein, mano. Ah, mano. Não vou perder muito tempo com isso, não, galera. Eu já vou, tá ligado? Já vou pro PVPzão, cara. Vem aqui agora. Cara. Eu vou ter que pegar... Mano, tô com vontade de pegar esses diamantes, cara. Tô com vontade mesmo, mas vou deixar quieto, fazer aqui uma espada. Beleza. E com essa espada... A gente já tira aqui a areia. Já pega esse balde de água aqui. Esses blocos aqui. Flecha também. Muito bom. Agilidade. GG, cara. Nossa, esqueci uma flecha aqui, cara. De veneno, mano. Beleza. Vamos aqui. Muito, muito top mesmo, cara. Quem criou esse mapa aqui, tá de parabéns. Gostei bastante, cara. É o mapa aí, galera. 2017. Nossa, não, 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 não. Eu tô dizendo a verdade, olha aí. Quando eu tô muito doido, o ônibus me controlo. Foi muita maqui... Beleza, conseguimos. Nossa, eu pensei que eu ia morrer, mano. Meu Deus, cara. O gold me combou ainda, mano. Mas beleza. Agora a gente vai nessa ilha aqui do Juan. Não, 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 não. Foi de veneno? Não. Ainda bem, né, cara? Eu acho que ele tá aqui, cara. Então, uma coisa aqui, ó. Vou dar nele aqui. Uma flecha. Beleza. Vou colocar a cara ali, ó. GG, cara. Nossa, vem cá. Não, 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 não. Nossa, velho. O que tá me tirando, mano? Ah, tá. Então é dois versus um, né? Beleza, beleza. Aqui me defender. Porque essa flecha dali de longe pega uma pressão danada, cara. Tem que ter cuidado aqui. Nossa, nossa, nossa. Só tem... Quantos, mano? Só tem o Laro de si e o Juan, velho. Nossa, esses caras morreram tudinho, mano. Como é que tem essa maçãzinha aqui? Eu nem era pra comer, mano. Mas beleza. Eu tenho aqui o... A nossa cenoura aqui dourada. Ah, mano. Os caras tão me cercando, mano. Como que eu vou... Não, 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 não. Nossa, ele tá aqui em cima, cara. Meu Deus, velho. Tá fazendo aqui uma estratégia, mano. Pra bater esse cara aqui. Beleza. Aqui já estamos mais ou menos seguros. Ele ainda não sabe que a gente tem uma flecha. Não, 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 não. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, mano. Que sorte a gente teve, mano. Não vou mostrar que eu tenho uma flecha aqui. Beleza? Nós ainda temos uma flecha de dano. Nossa, cara. Nossa, mano. Vou usar aqui, ó. Pra nossa segurança. Já morreu dois, mano. Vamos ver aqui, ó. Nossa, não deu, cara. Tem que... É um jeito aqui, mano. Pra subir aqui. Cuidado aqui com o Larods. Eu acho que é o Larods. Porque ele tá sem skin. Nossa, nossa. Não, não, não. Meu Deus, cara. Nós temos muita sorte mesmo, cara. Caraca. Não, não, não. Ele vai morrer. Ah, mano. O Juan matou a gente, galera. Então, não deu. Porque ele também tava muito bom equipado. Tava ali com a... Deixa eu dar pra ver os caras brigando aí, velho. Ele tava com a espada de diamante. Então, foi fatal pra gente, cara. Mas, se vocês gostarem. Se vocês apoiarem. Apoiarem. Aí, beleza. Eu trago mais Skywars pro canal, beleza? Então, se esse vídeo aqui pegar 60 likes. Eu trago o próximo Minigames Skywars. Então, se você quer que pegue 60 likes. Mas, aí, eu tava. Eu quero que pegue 60 likes. Mas, tudo. Um like aqui. Compartilha pros seus amigos aí. E diga pra ele passar aqui no meu canal. E deixar o like, beleza? Então, manda ele se inscrever também. Porque a gente tá chegando nesse cá. Então, é isso, galera. É nóis. Valeu mesmo a todos vocês. Então, beijando aí o canal. Falou. Falou.